Olá, segundo ano! Então, meus amores, como vocês estão? E aí, o que será que está acontecendo nessa aula de hoje? Por que a prova está com essa roupa diferente, né? Por que será que a prova não está de óculos, está aqui com essa roupa toda diferente? O que é que vai acontecer nessa aula de hoje, prova? Então, sejam bem-vindos, né? A nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as pés saudáveis, tá? E o que será que a gente vai conversar hoje? Por que será que a prova está vestindo aqui? Então, você sabe qual é a importância, né? A gente continuar tendo uma vida salvada, mesmo durante as férias. Sim, porque é muito, né? Acontece muito da gente, durante as férias, exagerar, né? E comer aí as comidas mais calóricas, né? E comer aí os doces, as comidas que são ricas aí em gordura, em açúcar, né? A gente deixar um pouco de lado, até mesmo a questão das atividades físicas também, tá? É muito comum, porque nas férias a gente está descansando, está relaxando, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa, mesmo durante as férias, continuar aí cuidando da nossa saúde. É o que a gente vai aprender na aula de hoje, né? Para como é que eu posso me cuidar, mesmo durante as férias, como é que eu posso fazer para não descuidar do meu corpo, descuidar da minha saúde, descuidar da minha comunicação, né? E do meu bem-estar, da minha mente. Então, a gente vai discutir hoje mais um pouquinho, e a gente vai ter aí no final da aula, né? Mais para o finalzinho, uma surpresa que eu vou fazer aqui para vocês, que vocês vão entender por que será que a profeio hoje assim, ó, ó, vestida desse jeito, tá bom? Então, vamos lá começar nossas discussões? Então, segundo ano, vamos lá, a gente agora, né, vai dar continuidade aí. O que a gente estava falando lá no início, sobre as nossas férias saudáveis. Então, vamos iniciar aí a nossa discussão. Então, quando a gente fala, né, de ter as férias saudáveis, eu falei lá no início, né, que durante as férias é muito comum a gente estar cansado, né, do ano letivo, das atividades, normal, e a gente quer descansar. Só que é muito comum, né, também, que a gente acabe se descuidando um pouco, né, principalmente da alimentação, das nossas atividades físicas, tá? E o que é que a gente pode fazer, pró? Bom, antes, né, da gente ver o que é que a gente pode fazer para se cuidar, a gente tem que pensar, né, quais são os perigos aí que a gente encontra durante as férias, né, quais são os perigos aí das férias, onde a gente tem que ter um cuidado maior. Então, quais são, pró, esses perigos, né? Então, a gente tem que pensar que a gente agora está em um período, né, que é a estação do ano, que é o verão, tá? Então, até março, a gente vai estar aí no verão. E durante o verão é muito comum, né, aparecer aí, vão aparecer algumas viroses, né? As pessoas costumam ir mais para, principalmente, né, para as praias, já que é a tendência aí do verão é a gente ter uma estação aí, dias de muito sol, né? Então, as pessoas gostam muito de ir para a praia, né? Então, o que é que a gente pode falar, pró, de perigo? A gente pode falar aí, né, da questão mesmo. Quando a gente fala, né, das pessoas que vão viajar, vão para algum lugar. Então, a gente não pode esquecer que a gente ainda está em uma pandemia, tá? A gente, então, ainda precisa ter o cuidado aí com o distanciamento social. A gente precisa ter cuidado, né, com a aglomeração, com o uso da máscara, com a limpeza, né, das mãos, tudo que a gente já vinha conversando. Desde o início, né, do ano letivo, também de 2020, né? Os professores, em 2020, já vinham falando, né, que a gente começou, desde 2020, que a gente está vivendo aí a pandemia. Então, a gente já vinha falando com vocês sobre todos esses cuidados. E a gente precisa continuar tendo esses cuidados mesmo durante as férias, tá? Então, quando a gente fala de praia também, a gente tem que identificar aí outros, outros perigos, como, por exemplo, é muito comum, né, a gente ficar lá brincando na praia debaixo do sol e esquecer de passar o protetor solar, esquecer que o protetor solar, ele tem um tempo que ele precisa ser, né, que a gente precisa passar novamente, principalmente quando a gente vai tomar o banho de mar, né? Então, são alguns cuidados, né, que a gente precisa ter. Manter a nossa rotina, né, dentro aí da medida possível das atividades físicas. Eu sei que é mais complicado, né, principalmente quando a gente viaja. A maioria das atividades, às vezes, a gente faz na própria escola, né, jogando ali no futebol, brincando de pega-pega. Mas tentar manter aí essa rotina, cuidando da alimentação, tá? E são alguns cuidados que a gente pode ter, certo? Mas vamos falar mais um pouco, né, sobre esses cuidados que nós devemos ter aí durante as férias. Então, pessoal, durante o período de férias, como a Pró já falou, nós estaremos aí, né, nós estamos aí na estação do ano que é o verão, tá? Então, o que a gente pode pensar, Pró? No verão é comum, né, aparecerem algumas doenças. Então, por exemplo, a dengue. A dengue é uma das doenças, né, que é mais comum aí durante o verão, tá? Então, o que a gente pode fazer, Pró? Lembrar dos cuidados, né, que a gente sempre vem falando, segundo ano, sobre os cuidados para evitar a dengue. E a gente sabe que a dengue, a gente evita realmente fazendo, né, tomando as medidas para evitar com que o mosquito, né, da dengue, que é o Aedes aegypti, se multiplique, tá? Então, lembrar, né, de não deixar a água parada. Lembrar, gente, que durante o verão também chove. Então, lembrar, né, os pratinhos de planta, né? Por exemplo, na praia mesmo é muito comum as pessoas tomarem água de coco e deixar o coco ali, aí chove e enche de água ali, é um foco, né, que pode ter da proliferação da dengue, certo? Então, a gente tem que ter aqueles cuidados, né? Existem também as viroses que são comuns aí, né, nessa época do ano. Então, a gente, na verdade, já está vivendo aí a pandemia, que eu já falei, a gente também, né, a gente chegou também aqui no Brasil um surto, né, de uma outra virose, que é a H3N2. Então, são doenças, né, respiratórias, que a gente já sabe que se transmitem através do contato, né, das secreções do nosso corpo, da boca, do nariz, dos olhos. Então, a gente tem que ter cuidado, evitar compartilhar objetos, evitar o contato direto, utilizar a máscara. Então, são cuidados que a gente não pode deixar de lado. Um outro cuidado é o protetor solar. Então, o protetor solar, principalmente para quem vai passar férias aí em locais que tem praia, não pode esquecer, tá bom? Então, o protetor, ele tem que ser passado e ele tem que ser retocado, né? A gente tem que passar novamente, sempre que a gente tomar o banho de mar, tá? Ou tomar o banho de chuveiro, né? Que nas barracas de praia costumam ter também o chuveiro para a gente tomar o banho de água doce. Ou, né, a cada duas horas. Então, lembrar de passar o protetor solar é importantíssimo. A gente já falou sobre isso no decorrer do nosso ano letivo. Inclusive, eu trouxe pra vocês, né, aqui o vídeo de um dermatologista, que é o médico que cuida da pele, falando, né, sobre o uso do protetor solar e a importância do sol pra gente. Então, o sol, ele é importante pra gente. Ele, inclusive, é fonte de vitamina D também. Mas a gente precisa ter o cuidado com a nossa pele, tá? Porque, inclusive, a gente pode ter queimaduras graves se a gente exagerar aí na exposição ao sol, principalmente, né, se a gente não usar o protetor solar. E além do protetor solar, é importante também a gente usar aí outros objetos aí pra gente se proteger. Então, um chapéu, um boné, quem tiver aí um óculos escuro, colocar um óculos escuro, tá? Então, são cuidados, né, que a gente pode ter aí pra se resguardar desses perigos, tá? Além disso, lembrar, segundo ano, da questão da hidratação. Então, a Pró sempre vem falando aqui sobre, né, a gente tá hidratando o nosso corpo. Então, a principal maneira, né, da gente hidratar o nosso corpo é bebendo água, tá? É a fonte, né, principal de hidratação aí do nosso corpo é a água. A gente também pode hidratar de outras maneiras, eu já falei aqui, né, ingerindo uma fruta, principalmente as frutas que têm muita água, como a melancia, a laranja, tá? Mas, lembrar que a principal fonte de hidratação do nosso corpo é a água. Então, a gente não pode se descuidar, tá certo? Então, lembrar aí, eu sempre falo com vocês, eu sempre recomendo, né, eu deixo a garrafinha aqui do lado, vocês observam que eu vou, eu sempre tô dando aula aqui pra vocês para um pouquinho beber água, porque é importante realmente a gente se hidratar, tá bom? Então, a gente também, né, deve se lembrar aí, quando a gente fala aí das férias, dos cuidados, né, a gente também lembra das vacinas, tá? Então, as vacinas, né, quando a gente vai viajar, principalmente, as nossas vacinas precisam estar em dias, tá? Ou, Pró, mas por quê? Porque existem, né, alguns lugares que costumam ter doenças, né, que é específica daquela região, tá? E a gente precisa, né, de repente, estar protegido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Existem locais no país que é muito comum, né, ter aí a febre amarela. Então, existe a vacina contra a febre amarela. Então, as pessoas recomendam, né, que quem vai viajar para aquele local ali, tome a vacina. Então, é muito importante você manter, né, conversar aí com o papai e a mamãe, pedir para olhar se o seu cartão de vacina está atualizado, se está faltando alguma vacina, tá? Então, é importante você manter aí, pedir ao papai e à mamãe, né, para olhar, ver se tem alguma vacina atrasada, ir no posto de saúde para tomar essa vacina, tá? Antes de viajar, tá certo? Então, vacina é importantíssimo, tá bom? Olha lá, um outro cuidado, né, que a Pró falou é a questão da lavagem das mãos. Justamente, né, porque no verão já é muito comum a gente ter aí algumas viroses, tá? Então, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha esses cuidados, principalmente na época do verão, por causa das viroses que apareciam. Agora, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, que a gente está lidando também com essa, que também é uma virose, né, a Covid-19, porque é uma doença que vem de um vírus. Então, a gente tem que ter um cuidado ainda maior na limpeza das mãos. Então, lembrar, né, de lavar as mãos, com água e sabão, fazer a lavagem correta, lavar lá debaixo da unha, tá? Lavar até o punho, tá? E se não for possível, lavar com água e sabão. Lembrar, né, que a gente também pode estar utilizando o álcool em gel, né, 70%, para estar fazendo aí a limpeza das mãos, tá bom? O cuidado com os dentes. Então, isso aqui, essa parte, ela é a parte que a gente, né, geralmente tem mais dificuldade para ter essa rotina. Por quê? Porque geralmente quando a gente, principalmente quando viaja, a gente sai para almoçar fora, às vezes não leva a escova de dente, né, quando a gente vai sair assim para almoçar fora. Então, a gente tem que lembrar, né, que é importante a gente estar fazendo a limpeza dos dentes, né, é recomendável pelo menos, no mínimo, né, 13 vezes ao dia, mas, se possível, sempre que você come alguma coisa. E lembrar que não é só escovar, que também tem a questão do uso do fio dental. Então, lembrar, né, vai sair para almoçar fora, coloca a escova, né, coloca a pasta de dente ali na sacolinha que você vai levar, tá? Então, lembrar aí do cuidado com os dentes, até porque é muito comum a gente ingerir, principalmente muito, né, açúcar. Quando a gente está de férias, é muito comum a gente ingerir doce, né, o sorvete, o geladinho, e o chocolate, né, não só os doces que são gelados, mas os doces de uma maneira geral. Então, lembrar, né, de ter esse cuidado com os dentes, tá? Onde você estiver, tá bom? Em casa também, tá? Eu falei aqui da viagem porque, geralmente, quando a gente viaja, né, principalmente quando a gente está em uma outra cidade que a gente vai sair para almoçar, vai para um restaurante, né, é mais difícil a gente lembrar de pegar a escova, colocar na bolsa, mas em casa também a gente tem que ter esse mesmo cuidado com os dentes, tá bom? E a nossa alimentação? Então, quais cuidados que eu preciso ter também, né, quando eu falo da minha alimentação? Então, eu já tinha dito lá no início da aula, é muito comum, né, a gente sair, realmente, quando a gente está de férias, a gente comer, né, algumas, ingerir alguns alimentos que são ricos aí em açúcar, em gordura, né, principalmente comer aí as comidas do fast food, tá? Que são os lanches, né, os hambúrgueres, os sanduíches, tá? Mas o que a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer, eu já falei isso aqui para vocês nas aulas, né, de ciências da natureza, que esses alimentos que são ricos, né, em gordura, em açúcar, em sal, eles também, né, quando consumidos em excesso, principalmente os industrializados, que também tem a presença aí dos corantes, dos conservantes, eles também, quando consumidos em excesso, podem trazer algumas doenças, seja, diabetes, né, o colesterol elevado, a pressão alta, a obesidade. Então, é claro que a gente vai comer, né, a gente vai comer a pizza, a gente vai comer o hambúrguer, a pró também come, e a pró também gosta, de cachorro quente, de tudo. mas lembrar, né, da gente ter ali o controle, tá? Eu não posso ficar, se eu passar 30 dias de férias, comer, né, fica 30 dias comendo só cachorro quente. Então, eu sei que eu preciso, né, também ingerir a salada, até porque eu já falei aqui para vocês também, que cada alimento, né, tem nutrientes aí que são diferentes, que são necessários para o funcionamento do nosso corpo, tá? Lembram que eu falei que a cenoura, por exemplo, é excelente para a nossa visão, né? Protege aí a saúde dos nossos olhos, o abacate, que faz bem para o cabelo, né, tem alimento que faz bem para a pele, o mamão, que faz os nossos rins, perdão, os rins, não, os intestinos, né, funcionarem bem. Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa ter uma alimentação aí balanceada, com diversos tipos de alimento, né, os derivados do leite, o arroz, o feijão, o pão, as frutas, os legumes, e claro que a gente também vai ingerir aí os doces e as gorduras, até porque a gente sabe que doces e gorduras são fontes de energia para o nosso corpo, são eles que dão energia para o nosso corpo. Só que a gente já viu, inclusive, na pirâmide alimentar que a gente precisa ingerir, ele está lá, né, no topo da pirâmide, então a gente precisa ingerir uma quantidade menor, então ter cuidado com a alimentação, tá? E a atividade física, que a Pró até já falou, né, para vocês, que é muito comum, né, também a gente diminuir um pouco aí as atividades físicas quando a gente está nas férias, porque a gente está cansada, às vezes a gente quer dormir, né, até mais tarde, ou porque às vezes a gente está viajando para um outro lugar, às vezes o lugar que a gente está não tem um espaço, né, adequado aí para a gente estar fazendo a atividade física, não tem uma pista para a gente fazer caminhada, então é muito comum isso acontecer, mas a gente precisa tentar manter aí a nossa rotina de atividade física, então a gente pode aí jogar um futebol, né, chamar aí o irmão mais velho, o pai, a mãe, tá, o vizinho, chamar alguém aí para jogar futebol, né, para brincar de pega-pega, tá, ou até mesmo fazer mesmo, né, uns exercícios, um alongamento, né, exercício de respiração, que também é importante, né, os exercícios de respiração, eles são importantes também até para a gente relaxar, para a gente tirar a carga de estresse do próprio corpo, tá, então são cuidados aí que a gente pode ter durante as nossas férias, tá bom? E falando em atividade física, né, em exercícios, então vamos agora, né, fazer alguns exercícios que vocês podem, né, estar fazendo aí também durante as férias de vocês. lembrando o segundo ano que vocês podem chamar aí um adulto, né, para acompanhar, a gente sabe que tem exercícios, né, alguns movimentos que a gente tem que ter cuidado e isso é um cuidado também que a gente tem que ter, tá bom? Segundo ano, existem inclusive alguns vídeos, né, no YouTube ensinando, né, a gente a fazer os exercícios em casa, até porque quando a pandemia começou no ano passado, muitas pessoas não estavam podendo ir para as academias, né, muitas academias tiveram que fechar e começaram a colocar, né, mais exercícios aí no YouTube para a gente estar fazendo em casa, mas a gente também tem que ter cuidado com os exercícios, não fazer além do limite, tem que ter cuidado com alguns movimentos que podem machucar, então é importante, né, que vocês façam também esses exercícios com supervisão aí de algum adulto para evitar, né, qualquer tipo aí de situação onde vocês se machuquem, tá bom? Mas vamos lá, a prova vai mostrar para vocês alguns, né, vamos fazer aqui um alongamento, alguns exercícios que vocês podem estar fazendo em casa, tá bom? Então, segundo ano, vamos lá, né, para alguns exercícios, a gente vai fazer alguns exercícios aqui de alongamento, que são exercícios mais simples, lembrando, né, vocês podem estar fazendo algum outro tipo aí também de atividade, como jogar futebol, brincar de pega-pega, já falei aqui, né, brincar de baleado, basquete, né, então existem outras atividades que vocês podem estar fazendo, aqui são alguns exercícios mesmo, né, de alongamento, tá, e a gente tem que lembrar, né, que a gente, quando vai fazer atividade, também a gente respirar aí, né, da maneira correta, então a gente tem que ter cuidado para fazer atividade e também na questão, né, da respiração, tá bom? Então, olha lá, primeiro exercício, ó, coloca a mão lá em cima para alongar, ó, mão lá em cima, e aí a gente já aproveita, coloca a mão aqui atrás, ó, para também fazer esse alongamento, tá bom? Então, exercício com o braço, né, a gente também pode fazer para o lado, ó, para o outro lado, tá, quem conseguir, né, pode ir, a trono consegue ir, fazer até lá embaixo, mas quem conseguir, ó, pode descer, tocar lá na ponta do pé, se não conseguir, se não conseguir, vai até onde consegue, tá bom? Vamos aproveitar que a gente tem uma barra aqui, segura, ó, olha lá, vira, troca o lado, a gente faz isso com o outro pé, e lembrando, né, sempre de respirar, tá bom? e aí gostaram aí das nossas dicas de exercícios, de alongamento para a gente fazer durante as nossas férias, então vamos lá agora, que a gente vai dar continuidade, porque eu tenho mais uma dica para vocês, tá bom? Uma dica aí, né, da nossa alimentação, tá bom? vamos lá? E a gente vai ver agora, olha lá, eu trouxe uma sugestão aqui de uma receita, que é um suco detox, tá? Então aqui nós temos os ingredientes, né, a gente vai fazer o suco aqui, então a gente tem aqui os ingredientes do nosso suco detox, então a gente vai precisar de 100 mililitros de água, uma folha de couve picada, essa folha de couve, né, que a Pró vai usar aqui, eu já higienizei, né, eu já falei para vocês da importância da gente estar higienizando os legumes, né, para evitar doenças, então eu já higienizei e já piquei, duas fatias aí de abacaxi e quatro folhas de hortelã, então tudo aqui já está higienizado, então conversa aí com o papai e a mamãe, né, para higienizar aí com a água sanitária, né, quando vocês forem comprar água sanitária, né, lembrar o papai e a mamãe, pede para ler no rótulo se ela está recomendada aí para lavagem, né, de frutas e legumes e verduras, nem todas podem ser usadas, tá? para fazer essa limpeza, mas a gente consegue essa informação no rótulo tranquilamente, tá bom? Então vamos lá agora para a gente fazer o nosso suco detox, então, segundo ano, vamos agora fazer aqui o nosso suco detox, então vou pedir aqui a Miriam para mostrar aqui os nossos ingredientes, tá? Então a Pró falou para vocês que usaríamos, né, duas fatias médias de abacaxi, então eu tenho aqui o abacaxi cortado, tenho mais de duas fatias, mas nós vamos usar duas, tá? Então duas fatias médias de abacaxi, e eu peguei aqui, ó, uma folha de couve grande, já higienizei, né, e já piquei, e misturei aqui também, já higienizei, quatro folhas de hortelã, já higienizei e já piquei aqui junto com a couve, tá? E eu tenho aqui o meu copo, né, com água, que tem 200 mililitros ou 200 ml de água, como eu só preciso de 100 ml, eu vou usar só a metade da água que eu tenho aqui no copo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, né? A água, olha lá, lembrando que eu também já higienizei minha mão, já lavei, é por isso que eu tô colocando a mãozinha aqui dentro, tá? O couve e o hortelã, tá bom? E as duas fatias de abacaxi, tá? Pronto, e agora, ó, coloquei no liquidificador, vou bater. Pronto, ó, aqui, gente, vocês podem, né, bater mais, por quê? Pra ele ficar mais fino, tá? Pode até, ou você pode bater menos um pouquinho e coar, né? Geralmente a gente vê batendo mais, né, pra os pedaços ficarem aí menores, né, e não coa, não coloca açúcar, tá bom? E aí coloca no copo e se serve, tá bom? Então, segundo ano, olha só, aqui está, né, o nosso suco detox de abacaxi com couve e hortelã, que eu já bati e já coloquei aqui no meu copo. Então, aí agora é só experimentar, né? Então, ó, a gente só sente realmente o sabor do abacaxi. Então, essa é a nossa dica de verão, tá? Para as nossas férias saudáveis, tá bom? A gente tem outras receitas aí de suco detox, disponíveis na internet com outros ingredientes, né? De repente você não pode ingerir abacaxi, tem alergia, a gente sabe que tem gente que tem alergia, né? Alguns alimentos como abacaxi, alergia a abacaxi é muito comum, tá? Então, vocês podem estar vendo até uma outra receita também aí de suco detox na internet, quem tiver acesso, tá bom? Então, um beijo, segundo ano, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto